Oi meus amores, hoje temos mais um vídeo de receita aqui no canal Perseguidora de Sonhos. Nós vamos fazer hoje uma delícia de bis no pote. Vamos começar preparando o creme. Temos aqui duas caixinhas de creme de leite, uma caixa de leite condensado e 200 gramas de leite em pó. Vamos adicionar em um bowl ou na batedeira esses três ingredientes. E é melhor dar uma misturada logo aqui, porque senão esse leite em pó, gente, vai se espalhar por todos os lados. Então é melhor misturar logo aqui, muito bem. Agora vamos bater essa mistura em velocidade máxima por 3 minutos. Pronto, batemos aqui por 3 minutinhos, está bem homogênea. Agora nós vamos levar essa tigela para o congelador ou freezer, até ficar começando a congelar mesmo. A gente vendo assim que está congelando por cima, mais ou menos 2 horas, 2 horas e meia. Já se passaram 2 horas e meia, acho que até um pouquinho mais, gente, acho que 2 horas e 45 minutos. E olhem como já está o nosso creme, bem gelado. Já estava mesmo começando a congelar aqui por cima e é desse jeito que tem que ficar. Não pode congelar mais do que isso não. Eu transferi para uma tigela maior para evitar de derramar e sujar, né, que é a minha bancada. Agora vamos bater por 8 minutos em velocidade máxima. Pronto, meus amores. Vejam a cremosidade desse creme. Olhem que maravilha. Vamos já, já colocar nos potinhos. Mas antes, eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Nós vamos precisar de 2 caixas de bis. Eu comprei uma de chocolate branco e uma caixinha de chocolate ao leite. Mas tanto faz, gente. Vai do seu gosto. E 50 gramas de leite em pó. Mas isso aqui é opcional. Vocês vão já saber por quê. Antes de montar, vamos cortar esses bis em pedacinhos bem pequenos. Cada bis dá para cortar em 7 ou 8 pedacinhos. Não corte menor do que isso não, porque senão vai ficar se quebrando, viu? Todos cortadinhos. Os potinhos que nós vamos utilizar são esses daqui de 100ml. Já vem com as tampinhas coladinhas neles. E eles são muito lindos, gente. Eu vou deixar a referência deles aqui na descrição, tá? Vocês sempre pedem. Mas, ó, podem usar os potinhos que vocês quiserem, gente. Não tem problema nenhum. Vamos montar agora, tá? Primeiro, nós vamos colocar alguns pedacinhos de bis no fundo do pote. Colocar um pouquinho de leite em pó por cima. E isso aqui que eu falei para vocês que é opcional. Você pode colocar ou não. E adicionar o nosso creme de leite em pó maravilhoso até a marcação do potinho. Agora, aqui por cima, nós vamos colocar uns pedacinhos de bis arrumando bem para ficar bem bonitinho. Não vai jogar, assim, os pedaços de bis em cima, não. É melhor arrumar que é para ficar lindo. Eu estou intercalando aqui o preto e o branco, mas pode usar só o preto, pode usar só o branco. Do jeito que você fizer, fica lindo. Do jeito que você fizer, fica lindo. Do jeito que você fizer, fica lindo. Já estão todos tampadinhos. E essa receita rendeu exatamente 18 potinhos. Não sobrou e nem faltou nada. E para agregar mais valor a essa sobremesa, vamos utilizar essas etiquetas lindíssimas aqui. Bem características, né? Delícia de bis no pote. Olhem que coisa mais linda. E como sempre, eu vou deixar essas etiquetas disponíveis para vocês baixarem. Aqui na descrição tem o link de um vídeo ensinando você a fazer as suas próprias etiquetas ou rótulos, tanto pelo computador quanto pelo celular. Na descrição desse vídeo está o arquivo. É só baixar e imprimir. Porque isso aqui chama a atenção demais dos clientes. Podem ter certeza. Vamos recortar. E colar nas tampinhas. Agora é só levar para a geladeira por umas 4 ou 5 horas para ficarem bem geladinhos e firmes. E esse é o resultado. Olhem que delícia! Sobremesa cremosa, bem geladinha, simplesmente deliciosa. Meu povo, eu juro para vocês que eu comi 3. 3 sobremesas dessas. Sério, a gente não consegue parar não. Meu Deus do céu, o que é isso? Muito boa mesmo! E se você gostou, clica aí no like, tá gente? Para me ajudar na divulgação desse vídeo, no crescimento do canal. Se inscreva caso você não seja inscrito. E ativa o sininho das notificações para ficar por dentro de todas as novidades. Porque, ó, aqui no canal Perseguidora de Sonhos tem vídeos novos quase todos os dias. Então é isso, meus amores. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas Pedro Negri